Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Maria entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouvia a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alega em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, festa de Nossa Senhora, padroeira da América Latina. Nossa Senhora de Guadalupe, que tem a sua manifestação, a sua aparição no século XVI, quando do descobrimento no México, em toda aquela região, que estava ali sendo colonizado pelos espanhóis católicos, que ali desbravavam aquela terra, e levavam aquele povo, também a religião católica. Sim, talvez nas aulas de história, você já ouviu muitas vezes que os desbravadores, os descobridores, como os portugueses no Brasil, os espanhóis, na cidade do México, em outras cidades, saquearam o país, ou mataram ali aquelas pessoas que residiam ali antes, os índios. Mas, existe o grande tesouro que este povo trouxe ao novo mundo, como assim era chamado, que é a evangelização. o ser cristão católico, quando se partia daqueles países para descobrir o novo mundo, para as realidades além mar, eles partiam com uma motivação no coração, levar aos povos a religião, a religião católica. Levar a evangelização aos povos. Claro que existem vários argumentos dizendo da ambição, do desejo de riqueza daqueles homens. Mas é preciso ter gravado em nosso coração que uma média de três navios que partiam, um chegava ao destino. Então, era um risco muito grande de vida. E muitos corações, inclusive de muitos padres e missionários, colocavam a sua vida em risco neste processo de ir ao novo mundo, às novas terras, para levar a palavra de Deus. E também, a cidade do México recebeu esta evangelização. Mas, a realidade da evangelização dos índios não era uma coisa simples. Porque era uma cultura nova, existiam aqueles que chegavam, católicos, cristãos, que não davam um bom exemplo. E os índios se afastavam daquela realidade da religião, da catequese, da igreja católica. Quando Nossa Senhora manifesta-se a São Juan Diego, um índio que fazia catequese, que já estava num grande caminho de conversão, Nossa Senhora aparece a ele. Na aparição na qual é pintado, na tilba, no manto de São Juan Diego, a imagem da Virgem de Guadalupe, um grande milagre. São Juan Diego está indo à cidade para buscar um médico ao seu tio, que está muito doente. E Nossa Senhora aparece a ele e ele diz que tinha ido ao bispo. O bispo não tinha acreditado que Nossa Senhora havia aparecido para ele, pedido para construir ali uma igreja, um lugar de oração. E o bispo pediu um sinal. E Nossa Senhora disse, sobe o monte, lá encontrará rosas e levará essas rosas ao bispo e será o sinal. Juan Diego sobe o monte, encontra rosas, um tipo especial de rosas que de maneira alguma cresciam naquele tempo, floriam naquele tempo. Ele toma aquelas rosas, coloca dentro do seu tilma, que era uma capa que ia por cima da roupa, ele bota aquelas rosas no tilma, vai até a casa do bispo. Quando ele solta o tilma para que caem as rosas, ali está desenhada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Já foi estudado o material com o qual foi pintado esta imagem. e não há neste mundo nenhuma realidade material, biológica, que seja a origem daquele material. Um milagre. Dentro da íris do olho, da imagem pintada no tilma, está o bispo como que refletido na íris do olho daquela imagem. milagres incontáveis. O pano do tilma já era para ter se decomposto com o tempo e até hoje está lá na cidade do México intacto. É o santuário mariano mais visitado do mundo. Vários milagres. Então, Nossa Senhora aparece a um índio na figura de uma índia, de uma princesa índia para alcançar o coração daqueles que dificilmente aceitariam a fé se não fosse essa manifestação de Nossa Senhora na cidade do México. Há sempre um objetivo nas aparições de Nossa Senhora levar a conversão, levar Jesus, levar o Senhor aos corações. Foi assim também no Brasil que Nossa Senhora Aparecida, retirada das águas do rio Paraíba, feita de terracota, que é marrom. As paredes dos santuários de Nossa Senhora Aparecida é marrom. ali é a cor da matéria, prima da imagem, mas por conta de estar ao fundo do rio, de todo o processo ali, ela ficou negra. No Brasil que havia escarvidão, que havia dificuldade de evangelizar os povos afros, também um objetivo. Lá no meu amado Pará, na cidade de Belém do Pará, Nossa Senhora de Nazaré aparece às margens do rio a um cabloco, que é a junção ali das raças do índio e do português. Para também manifestar-se a um povo que, de alguma forma, sem essa manifestação de Nossa Senhora, não teriam se convertido. Então, há sempre um objetivo, há sempre um agir de Deus numa aparição mariana e várias que nós poderíamos dizer. Irmãos e irmãs, também hoje, neste Evangelho, nós temos nesta narrativa de Lucas, esta ida de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora recebe a visita do anjo, concebe, pela ação do Espírito Santo, o Filho de Deus e parte apressadamente para a região montanhosa, onde está sua prima Santa Isabel, grávida, idosa, precisando de cuidados. Ao chegar àquela casa, a simples saudação de Maria leva à ação do Espírito Santo a Santa Isabel e também a São João Batista, que está em seu ventre. E Santa Isabel proclama, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Lembra desta oração? Onde rezamos ela? Quando recitamos a Ave Maria. Nossa Senhora recebe do anjo a saudação angélica. Ave cheia de graça. o Senhor é contigo. E aqui Isabel diz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. A primeira parte da Ave Maria. Quando recitamos a Ave Maria, a saudação angélica, recitamos a palavra de Deus. Por isso tanto poder, por isso tanta graça na oração da Ave Maria. Quando recitamos a Ave Maria, recitamos a palavra de Deus do Evangelho de Lucas no capítulo primeiro, São Luís Maria, o mesmo que escreveu o livro O Tratado da Verdadeira Devoção, tem também um outro livro muito importante, O Segredo do Santo Rosário, onde ele trata esta realidade da Ave Maria como a saudação angélica. Ali foi destruído, foi derrotado o demônio quando o anjo diz a Maria Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, conceberás e dás à luz um filho que é concebido em seu ventre pela ação do Espírito Santo, ali o demônio é derrotado e Nossa Senhora é para nós esse meio esse caminho que Deus usou para que seu filho se encarnasse, para que seu filho viesse ao mundo. Ela é a mãe de Deus, de nosso Deus encarnado. E São Luís Maria neste livro O Segredo do Santo Rosário fala da Ave Maria como a saudação angélica. Por isso o demônio treme diante de uma oração tão simples que está na boca das crianças e de todo aquele que professa a fé católica e até dos que não vêm à igreja. Eu recebi uma vez um filho em confissão aqui na Canção Nova que ele ao confessasse me disse padre eu tinha um grande problema com padres com a igreja católica com muitas realidades da religião católica não me confessava não ia à missa não ia à igreja e tinha raiva de padre mas tinha uma coisa que eu aprendi de rezar o texto todos os dias e não parei nunca nunca parei de rezar o texto e um dia Nossa Senhora falou em meu coração o padre é mais importante que um anjo vá o sacerdote e ali motivado por aquela emoção interior ele foi compreendendo que ele precisava voltar à igreja que ele precisava se confessar que ele precisava dos sacramentos a princípio eu pensei mais um que vem aqui contar historinha para o padre mais um vou falar assim um tanto desequilibrado mas eu garanto para vocês foi uma das confissões mais lindas que eu já atendi um homem profundamente tocado pela palavra de Deus tocado pela experiência da Virgem Maria pelo poder do Santo Rosário e ali fez uma confissão linda abriu o coração voltou à igreja está inserido nos sacramentos porque esse dizer de que o anjo de que o padre é mais importante que o anjo não é porque o padre seja algo em si mesmo não nós somos pecadores falhos barro como cada um dos que seguem a Deus mas fomos escolhidos ungidos por ele para sermos ministros dos seus sacramentos Santa Teresa d'Ávila nos dizia que ao leito de morte se ela tivesse que escolher entre ter ao seu lado um anjo e a Virgem Maria ou um sacerdote ela quereria um sacerdote porque nenhum anjo nem a Virgem Maria poderia dar ela o sacramento no momento final da morte então daí a importância do sacerdote não pelo que ele é mas pelo sacramento que ele ministra então meus irmãos e minhas irmãs que este dia da solene festa da padroeira da América Latina nos motive a viver realmente a nossa fé a ir ao encontro de Deus por meio dos sacramentos por meio da oração na prática da caridade temos aqui Nossa Senhora que parte apressadamente ao encontro de sua prima Isabel que está grávida e de idade avançada para servi-la para ajudá-la temos aqui São Juan Diego que parte apressadamente para buscar um médico ao seu tio que está doente e recebe a aparição de Nossa Senhora a ação de Deus em nossa vida sempre tem que nos mover a sermos melhores a buscarmos o auxílio a aqueles que necessitam a exercermos a caridade este é o exemplo de Maria que parte para estar com Isabel e leva a ela também a graça do Espírito Santo este é o exemplo de São Juan Diego que parte para encontrar seu tio e tem essa manifestação encontrar um médico para o seu tio e tem essa manifestação tão linda da ação de Nossa Senhora na sua vida e na vida de sua nação nós precisamos tocados por Deus movidos orientados pela oração pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria partir ao encontro das necessidades dos nossos irmãos faz parte do ser cristão faz parte do ser católico nós sabemos disso quantas vezes ao dar a alguém que não podia nos dar de volta a ajudar alguém que não podia fazer de volta por nós e sair às vezes que saímos dessa nossa relação de amizade de troca já prestou atenção que a maioria das nossas ações muitas vezes e vergonhosamente são de troca doa o outro porque ele me dá de volta sou amigo do outro porque de alguma forma ele me retribui vou ao encontro desse ou daquele porque diante dele ou dela na amizade na relação com ele ou com ela vou receber de volta não quando Deus age em nossa vida partimos ao encontro do outro motivados pela graça do evangelho para servi-lo para estar com ele para agir na gratuidade exercitemos essa graça não pensemos em coisas muito grandes de primeiro mas dentro de casa ser educado superar a nossa preguiça o nosso individualismo ajudar os nossos irmãos estar atento às necessidades dele e também claro visitar os enfermos os doentes os desempregados as crianças abandonadas os lares de idosos e dar ao outro o necessário que muitas vezes ele não tem e ali ajudaremos e seremos auxílio ao próprio Cristo que sofre na pessoa dos que passam dificuldades e necessidades que Nossa Senhora de Guadalupe São Juan Diego neste dia nos ensinem esta graça em tecedão do céu por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play